E o vídeo de hoje, o nosso ritual é um pedido especial para o amor. Olá, bruxaradá! Tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. E o rito de hoje é para a deusa Afrodite, essa deusa maravilhosa do amor, da beleza, da sensualidade, da autoestima e da autoconfiança. Eu amo essa deusa, sempre trago aqui conteúdos bem legais para ela, conteúdos, ritos fortes, fáceis também de fazer e bem eficazes. Aliás, eu quero agradecer os feedbacks todos positivos, sugestões também de alguns seguidores para ritos, conteúdos aqui que querem que eu passe no canal. Gente, muito obrigada pelo suporte, pelo carinho, recebo assim de coração todo o carinho de vocês e todo o suporte, como eu falei agora. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu trago aqui no canal sempre conteúdos bem bacanas, ritos fáceis. Então, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever e curtam aí, deixem seu like e não esqueçam, é muito importante para nós. Fazemos também o conteúdo para vocês sempre com muito amor, com muito carinho. Gente, o rito de hoje é para a deusa Afrodite, é um ritual super fácil, como eu falei agora há pouco. Nós vamos precisar aí de poucos itens, mas o principal, a nossa mente. Então, as afirmações poderosas, que aliás, tem ajudado muitas pessoas, então também não posso esquecer de falar isso. Todas as pessoas aí que fizeram as afirmações positivas da lei de atração, que eu trago aqui no canal ou no meu Instagram, tem elogiado bastante, dizendo que as coisas estão melhores, que a vida está caminhando, que a mente melhorou, que as coisas estão mais positivas e que o universo está, sim, proporcionando aquilo que você está em busca, aquilo que você está desejando. Então, muito bacana saber, então continue fazendo, porque só ajuda, só faz o bem para nós mesmos. Gente, o rito é para um pedido especial, aquele pedido a deusa Afrodite, para o lado do amor. Principalmente para quem quer encontrar uma nova pessoa. Esse ritual é para quem está em busca de um novo amor. Então, assim, estou sozinha há muito tempo, também acho, minha autoestima também não está muito em alta. Esse pedido é um pedido especial que você fará, a deusa Afrodite, pedindo um amor para você. E eu tenho certeza que ela trará. Então, vamos ao rito. Bora lá, bruxarada? Vamos para o nosso rito. Seguinte, o que a gente precisa é para esse ritual de pedido especial a deusa Afrodite. E esse ritual, ele dá muito certo, tá? Principalmente na hora das afirmações, na hora da oração belíssima, que eu vou deixar aqui para a deusa Afrodite. Façam aí com toda a firmeza, mentalizando, se visualizando, você encontrando um novo amor, uma nova pessoa, que vai dar muito certo. Gente, para o ritual, eu preciso de pétalas de rosas vermelhas, tá? Aqui eu estou usando seca, tá? Eu gosto muito de, já falei isso aqui também no canal, eu gosto de guardar as pétalas de rosa. Eu uso para queima e uso para ritual assim também. Então, eu estou usando vermelha seca. Então, você pode utilizar seca, como pode utilizar também a erva, a flor fresca, tá? Um pedaço de papel cor-de-rosa, qualquer papel, tá, gente? Aqui de um lado ele é branco, do outro lado é cor-de-rosa, contanto que ele tenha a cor rosa, que remete aí ao amor. Preciso de um pouquinho de açúcar, açúcar refinado mesmo. Preciso também um pouquinho de canela em pó. Então, um pouquinho de canela em pó, que não serve em pau. Preciso também aí, gente, de um olhinho, tá? Eu estou usando aqui óleo de rosas, mas você pode utilizar qualquer óleo que remete aí ao amor. Então, pode ser jasmin, mil flores, rosa amarela, rosa branca, rosa vermelha, verbena, outro essência ou outro óleo que remete ao lado do amor. E preciso também de uma vela palito cor-de-rosa. Gente, aqui eu coloquei opcional, tá? Eu coloquei as conchinhas e pedras. Se você tiver aí na sua casa um quartzo rosa limpo, né, energizado, não esqueçam que tem aqui, gente, no canal um vídeo ensinando como limpar energeticamente e consagrar também as suas pedras e cristais, tá? Então, limpinho, energizado, se você tiver, utilize nesse ritual que vai fazer sim diferença para o rito, tá? Se você não tiver a Isa, mas eu quero colocar assim, eu acho bacana, tá, gente? Eu coloco como opcional, porque, claro, a magia vai funcionar dependendo do que você for pensar, não é verdade? Como eu sempre falo, a lei de atração, mente positiva, pensamentos firmes, que você vai manifestar energia e vai dar certo. Lembrando também, gente, faz uma maratona aqui no nosso canal, dá uma olhadinha que tem vídeo que eu ensino como manifestar energia, que é o que a gente utiliza em todo ritual e por isso que o ritual dá mais que certo, que a gente tem que ter, tem que fazer, tem que saber como manifestar essas energias, então dá muito certo. Então, uma pedrinha aqui, ó, quartzo rosa, Isa, não tenho quartzo rosa, pode ser quartzo branco? Pode ser, mas eu ainda dou ênfase aqui ao quartzo rosa ou quartzo verde, que também remete ao amor e é uma cor também de Afrodite, tá? Então, gente, o que eu vou fazer aqui nesse meu papel? Eu vou pegar uma caneta e vou escrever o meu pedido, certo? Afinal, é um pedido para Deus Afrodite, eu quero encontrar um novo amor, então, um pedido especial, não precisa fazer uma carta, mas vocês coloquem bem objetivo o que vocês querem, quero encontrar um novo amor, vocês podem aqui também colocar as características também da pessoa que você gostaria de arrumar, então também assim que seja fiel, leal, então coloquem com as palavras de vocês esse pedido no papel, tá? Tanto faz parte rosa ou parte branca aqui, nesse caso tem os dois lados. Gente, feito o meu pedido no papel, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de açúcar em cima da minha escrita, tá? Eu não escrevi nada aqui, gente, é só para vocês saberem como que faz, tá? O pedido. Então, aqui no momento, eu vou tirar essas coisinhas para cá, vou colocar aqui, acho que dá para vocês verem, ó. Então, aqui está a escrita, certo? Eu vou colocar em cima da minha escrita esse açúcar, ó. Eu vou espalhar, porque aqui o meu açúcar para afrodite eu misturo com canela, tá aí uma boa dica também para vocês, viu? Ó, por isso que ele está mais marronzinho. Vou colocar uma quantidade até que considerável aqui, vou pegar a minha canela, vou dar uma sal picadinha aqui assim, ó, bem pouca, e vou também pegar o meu óleo e, ó, vou respingar. É isso que eu vou fazer. Por fim, eu vou pegar as minhas pétalas e vou colocar aqui, ó, dentro do meu pedido e vou fechar, gente. Não sei, será que coloquei muito açúcar? Acho que eu coloquei muito açúcar. Coloquei menos para não derramar, tá, gente? Ó, fechei com uma cartinha, digamos assim, ó. Vou fechar literalmente aqui. É, coloquei muito açúcar aí, eu cortei o papel, né? Então, bom, é um pacotinho de presente, certo? Ó, dessa forma aqui, um pacotinho de presente. Isso é o que eu faço agora. Bom, nesse momento, você vai deixar ao lado, realmente, o seu pacotinho, vai pegar a sua vela, vai untar com o mesmo óleo que a gente utilizou ali no pacote de presente, no nosso pedido. Gente, dá muito certo esse ritual, viu? Muito certo mesmo, tá? Ó, do pavio para baixo, eu vou untar a minha vela e aí sim eu vou fazer, que cheiro gostoso. Uma delícia esse óleo. Estou usando de rosas, tá, gente? Você vai passar na sua vela toda, mentalizando o amor para você, o amor chegando na sua vida. Pense nas características dessa pessoa que você gostaria, que estivesse ao seu lado. Então, assim, firma bem o pensamento e faz as orações e a afirmação que eu vou deixar aqui. Gente, dá muito certo, tá? Muito certo mesmo esse ritual. Aí, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou acender. Antes de eu acender, acho que é melhor, né? Passar antes, porque senão depois de acesa é mais complicado. Aí fica caindo vela para todo lado. Então, eu vou pegar a canela e vou passar. A canela é excelente, viu, gente? Para o lado do amor. Aliás, é excelente para tudo, né? E além de ser afrodisia. E vou pegar também o açúcar e a canela aqui, ó. A canela já pus, né? Então, o açúcar. Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou untando a minha vela aqui, ó. E trazendo a energia do amor para a minha vida. Adoçando os meus caminhos aqui com o meu pedido. Adeus, Afrodite. E aí, eu vou acender. Dessa forma. Vou deixar acesa a vela com o meu pedido ao lado. Vou afirmar aí o meu pensamento. Vou manifestar a energia, canalizar, visualizar. Não esqueça, ó. O pedido está aqui, gente, ó. Do lado. Vou deixar do lado. Vou canalizar toda essa energia, toda essa vontade que eu quero de ter alguém. Uma pessoa ao meu lado. Que seja parceiro, parceira. Que esteja sempre comigo. Tudo que eu quero para essa pessoa, vou visualizar na minha vela. Vou manifestar a energia e fazer o feitiço funcionar, tá? E vai funcionar. Deixa a vela queimar até o final. No final do seu ritual, ou seja, quando a vela acabar por completo. Você vai pegar esse seu pedido e vai enterrar, tá? Aí você pode enterrar ou num vasinho de planta que você tenha bonito na sua casa. Então, pega um pouquinho da terra, faz um buraquinho, coloca lá, tapa, bonitinho e deixa lá. Se você quiser enterrar perto de uma árvore bem frondosa, uma árvore bonita, ou no seu próprio jardim, caso você tenha, coloque lá. Enterre esse pedido e aguarde. Gente, dá muito certo. Agora sim, o que é opcional é o banho de açúcar e canela, né? Então, se você quiser, depois desse rito, potencializar aí com todas as energias do amor também, a sua aula, o seu campo físico, a sua energia corporal. Você toma esse banho com uma colher de canela, uma colher de açúcar maior, né gente? Mais cheia, num litro de água e umas pitadinhas de canela. Então, toma o seu banho de ar e joga esse banho do pescoço pra baixo. Então, aqui você já fez o seu feitiço e aí você toma esse banho justamente pra adoçar aí os seus caminhos e trazer a pessoa desejada. Porque vem, gente! O feitiço dá muito certo. Agradeção a Deusa, salve a Afrodite e encerra o seu ritual. Você pode fazer tanto no círculo aberto como no círculo fechado. Não esqueçam só de enterrar o seu pedido especial. Façam e me contem. Bruxarada! Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, como eu falei anteriormente, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Deem uma passada no nosso Instagram. A Velha Arte da Bruxaria tem sempre conteúdos bacanas lá com lives e assuntos bem legais aí sobre magia e sobre bruxaria. E se esse vídeo te ajudou, compartilha aí com outras pessoas. Passem aí pra quem está em busca de arrumar um novo amor. Um grande beijo a todos. Que a Deusa Afrodite abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho